Fala pessoal, estamos aqui na Wagner junto com o seu Rodolfo para contar um pouco sobre as ferramentas de lançamento, todas as lixadeiras Vamos lá, vamos apresentar a lixadeira para paredes aqui a gente já lixou muito, dá para ver pelo aspecto dela tem lâmpada de LED para você verificar a qualificação do seu lixamento durante o lixamento para não ficar parando, passando lâmpada depois eu já tirei um setor aqui que é para mostrar que dá para fazer o canto também então não precisa ficar lixando o manual então vamos lá gente, aqui ó então você viu que durante o lixamento eu tive iluminação para verificar o que eu estou fazendo e remove mesmo, olha olha como era originalmente como é que ficou aqui ó é só escolher a rotação certa e lixa fixa fácil, a lixa nós também fornecemos pega desse lado ou desse lado, ok? facilidade de troca de escovas do motor e aspiração para um coletor de pó eu recolho o pó isso aqui é para ficar nas costas como se fosse uma mochila essa é a lixadeira WBR 850 watts lembrando, 850 watts é bem mais que um cavalo, hein? é quase um cavalo e meio, hein? é quase um cavalo, hein? é quase um cavalo, hein? é quase um cavalo, hein?